Esse é o programa A Nave, na Roquete Pinto, a rádio que liga o Rio, apresentação Lencinho. Alô Brasil, alô mundo, 2h23 da tarde dessa sexta-feira, 16 de agosto, cara, eu tô muito feliz, porque eu tô com uma dupla, uma dupla jovem aqui, né, porque você sabe, né, Guilherme, eu também não sou jovem, só que eu sou jovem há muito tempo, não sou jovem desde quando fizeram o destoque aí que estavam fazendo o quiz aqui. E agora, só que hoje eu tô aqui com o Yuri, Yuri Lume, e com a Babi Bárbara, desculpa, só o sobrenome da Bárbara, mas tá aqui, Bárbara Espíndola, né, um sobrenome tão marcante, como eu passei e esqueci, né, mas é a Babi e Yuri, amigos novos e amigas novas que tão chegando aqui no Rio de Janeiro, primeira vez no Rio de Janeiro que cês tão? Primeira vez no Rio. Tanto que até se atrasaram, porque eles não sabiam que o trânsito do Rio também era bárbaro, né? Nossa senhora, que trânsito hein? Pô, vai chegar, chegaram aqui com saúde, com alegria, porque é o seguinte, pessoal, eles são um casal, mas nem tudo que eles fazem em casal eles fazem em quatro paredes, tem coisas que eles fazem para o público, para atores, então eles unem aí o seu talento com esse projeto musical que a gente chama de Barbarize. E olha só, Barbarize como, é porque antes eu tinha anunciado que cês chegarem, eu tinha falado de um de seis zero, que cês vão tá amanhã no Circo Vador lá abrindo a noite do FBC. Agora, vocês sabem que tem uma editora de São Paulo, de quadrinhos, chamado Pipoca e Nanquim, que eles têm um canal de YouTube, eles começaram com um canal de YouTube e viraram uma editora, e um dos editores lá, um dos apresentadores, que é o Daniel Lopes, ele usou muito o termo assim, está tudo interligado, sei lá, eles vão lançar um quadrinho de um desenhista que ele é fã do cara que ele colaborou desde pequeno, então ele fala, tá vendo pessoal, tá tudo interligado. E curiosamente eu vou me apropriar desse termo interligado, porque cês chegaram no Rio de Janeiro, pra abrir o show do FBC, primeiro show que cês fazem no Rio de Janeiro, só que hoje, nesse mesmo Circo Vador, tem show da Nação Zumbi, que eu sei que tem uma história de backstage pro surgimento de vocês, e também eu sei que tem, e também tem o show do Devotos, que geograficamente também está ligado com vocês, então também, como diria meu amigo Daniel Lopes, está tudo interligado nesse final de semana, né, entre Barbarize, no sábado, entre Nação Zumbi comemorando, e eu digo ainda mais no interligado, porque semana passada nesse mesmo programa a gente não teve entrevistado, nem entrevistado, a gente fez um especial sobre os 30 anos do Mangue Beach, primeiro mostrando a produção feita nos anos 90, né, dessa geração. E ter vocês aqui é quase um complemento desse programa, porque vocês eu considero a novíssima geração da música feita hoje em Recife, então pra mim é uma continuação do papo que eu tive com os ouvintes e as ouvintes de semana passada, pra quê? É isso? Tá tudo interligado mesmo na cabeça de vocês? E aí, minha gente, salve salve! Boa tarde, Barbarize na casa! Tá tudo interligado, viu? Eu acho assim, tipo, pra gente, Barbarize, a gente costuma conversar sobre isso também, se não tiver, se o universo não for mostrando pra gente que as coisas fazem sentido em outras áreas também, não faz sentido pra gente seguir por aquele caminho. Eu acho que, tipo assim, rolê com Nação Zumbi mesmo, a gente nem fazia música ainda, a gente nem tinha a pretensão de fazer um projeto musical, mas foi no show de Nação que surgiu a gente como fã ali, como acompanhando o rolê do movimento Mangue Beach, né, da nossa cidade e tal. E aí a gente é os Mangue Babies, né? Mangue Babies aí, chegando, dominando geral. E aí a gente, como fã, acompanhou ali a situação e de repente veio o start, assim, de, véi, a gente dá pra fazer nossa música, dá pra gente falar sobre as nossas dores, sobre as nossas vivências, sobre a nossa potência, no nosso som também. E, enfim, se viu representado ali e eu acho que isso só foi se modificando, é, se, não é nem se modificando, mas se interligando cada vez mais, assim. Só pra eu dar um pouco mais essa linha do interligado, pra não ficar aqui uma, uma, uma fala muito interna, você já começou a explicar, mas assim, vocês começaram, parece que a sua mãe também é cantora, é isso? Isso. Vocês começaram acompanhando ela, trabalhando junto a ela, tem uma história meio que assim, ou é isso? É, é isso mesmo. A gente, a gente era, fazia artes diferentes, né, Yuri fazia dança, eu fazia teatro, e aí, é, minha mãe era cantora, minha mãe é cantora ainda, mas hoje trabalha mais com produção musical, e o nome dela é Michele Monteiro, e aí ela fazia show, um cheiro, e aí ela fazia show, e aí vez ou outra, assim, quando era um show maior, ela fazia, ó, vou chamar você pra ser back and walk, vou chamar você pra ser holding, aí a gente foi entrando, foi entrando, ele faz tudo ali, né, o holding ali, que passa percussão, aquela coisa, né, chegando. Pra fazer percussão com ela também, o tempo. E aí, pronto, aí a gente despertou o bichinho da música, e só foi, e... Desde que começou, nunca mais, né? Nunca mais parou, só depois que a gente decidiu que ia fazer isso, a gente parou de fazer outros corres nas outras linguagens de arte que a gente fazia. Pra priorizar totalmente, né? E seguiu aí no... O rolê da música. Ou também essas artes foram integradas às artes que vocês fazem, né, porque vocês botam todo mundo pra dançar, dançando no palco, e a apresentação teatral também nada mais também tem a ver com uma performance, da pessoa saber se colocar no palco, e algumas coisas que eu vi de vocês, eu acho que, por todo carinho, vocês fazem isso muito bem, parabéns aí. E aí tem uma coisa que quando a gente apresenta, eu falo assim, é o pessoal de Recife, é igual eu falava, o pessoal é do Rio, mas o Rio de Janeiro é uma cidade muito grande, Recife também é uma cidade muito grande. E aí quando se tem interligado com devotos, uma questão geográfica, é porque vocês são de uma área específica de Recife, né? Queria que vocês falassem onde é que vocês são. Isso, a gente é de lá do Pina, da comunidade do Bode, no Pina tem uma tríade de comunidades ali, a gente chama que é o BBB do Pina, que é Bode, Beira Rio e Brasília Teimosa. Olha aí, ó. São três comunidades de muita resistência, de muita... peitar mesmo, de muita peitação, de dizer eu não vou sair daqui, daqui não sai daqui, ninguém me tira. Um lugar onde no Recife é o metro quadrado mais caro, a especulação imobiliária cai em cima, valendo. A gente tá cercado de um monte de prédio ali, urubuzando, esperando só o momento de abucanhar aquela terra ali. Mas é muita resistência e eu acho que a gente traz isso na nossa música também. Assim como Devotos também, né? Que a gente, meu Deus... Devotos é do alto, Zé do Pina, né? A gente admira pra caramba também. E eu acho que é isso, né? Música de favela, favela do Recife. A gente acaba se relacionando de várias maneiras possíveis, porque estamos falando sobre as mesmas coisas. É isso, por isso que eu falei, né? Tá tudo interligado. E também que pra quem for conhecer o trabalho do Barbarista, vai ver que ao longo das próprias composições, vocês citam Chico, citam o movimento do Mangue Beach, citam. Mas assim, também só pra deixar claro, citam, mas vão muito além. Porque é isso, as novas gerações vão vindo, novas informações também com ela vão chegando. Então também a gente fica só num lugar, né? E é importante a gente avançar com, enfim, com a tecnologia, com as linguagens que vão surgindo, com como a gente quer se manifestar. Então é isso, começamos o nosso papo aí com o Barbarize. Bom, já conversamos um pouco. Agora, ô Guilherme, tá ruim o ar-condicionado aqui, cara? Porque tá muito quieto, cara. Eu vou dizer que, cara, meu, cara, que calor, cara, que tá aqui nesse estúdio. Então vamos, vamos, vamos combinar, vamos fazer o seguinte, vamos ouvir aqui a música do Barbarize, chamado Que Calor. Alô, Brasil, alô, mundo, ó. Rolou, que calor. O técnico veio aqui até consertar o ar, né, durante a música e tal, já tá mais fresquinho aqui. A gente tá recebendo a dupla do Barbarize aqui hoje, essa dupla que se apresenta amanhã no Circunvador, abrindo a noite do FBC. Lembrando, pessoal, que os ingressos já estão esgotados. Então, quem garantiu, o seu, garantiu. Quem não garantiu, vamos deixar pra próxima. Não golpe com terceiros, porque o golpe tá aí. Então, vamos tomar cuidado. Bom, a nossa querida DJ Ta Red, que já esteve aqui no programa, mandou lencinho, ansiosa pra ver se showzasse amanhã. Um abraço pra todos e que fofo, que fofo esse projeto. Ela não falou fofo, não, mas eu não posso falar o que ela falou no ar. E que fofo esse projeto, hein. Então, é, aí, tá uma grande DJ aqui no Rio de Janeiro. Quer dizer, ela é paraense, radicada aqui no Rio de Janeiro. Já esteve aqui no programa, já fez boas noites no Circunvador e que, bom, vai estar amanhã conferindo o show de vocês. Estaremos lá amanhã conferindo o show de vocês. Lembrando que hoje também tem Nação Zumbia, celebrando 30 anos da Lama ao Caos, abertura com devotos. Isso que vos falo de Elencinho antes e depois dos shows. Tá, endereço também esgotado. Acho que bom que tá todo mundo indo no circo voador. Pessoal, a gente, eu tô aqui com o pessoal do Barbarize, tá? Meus caros e minhas caras ouvintes. A gente começou um pouco falando dessa conexão deles de Nação Zumbia, de Devote, mas agora a gente já falou das referências, queria falar propriamente. Eu vejo algumas coisas que eu pesquisei antes da gente bater esse papo. Não é que eu vejo uma dificuldade de entender o estilo de vocês, mas eu sei que o estilo de vocês é uma amálgama de muitas coisas. Então eu prefiro que vocês falassem como é que vocês definem o estilo de som que o Barbarize apresenta pra galera. Então, a gente, desde o começo a gente pensou assim, né, tipo, que tava procurando em busca dessa linguagem assim, que a gente fosse se identificar mais e a gente parou num estilo de música chamado Afrotrap, tá ligado? Que é justamente pegar esse afro e misturar com outras linguagens e dar aquela originalidade ali e tal. Sim. A gente decidiu, né, Babi? É, de primeira, quando a gente tava fazendo as pesquisas de, ah, de fato, vamos começar a fazer nossa música e tal, aí a gente achou esse cara que chama MHD. MHD. Eu não sei se ele é francês, mas ele canta em francês. E aí a gente começou a curtir muito o som dele e achar que tinha uma relação massa com o que a gente queria também, que trazia batidas dançantes e ao mesmo tempo a linguagem do rap e uma linguagem cantada pra gente misturar tudo que a gente pensava na música, né? E aí a gente ficou nessa vibe do Afrotrap e tal. As primeiras músicas que a gente escreveu tinham bem essa pegada, mas aí quando a gente foi fazendo mais, a gente foi descobrindo que a gente gosta de fazer tudo. É um monte de possibilidades, né? É isso, a gente gosta de pegar tudo que é referência pra gente. Como a gente é muito eclético, acaba vindo muita coisa, assim, das nossas referências pra nosso som também. E aí, depois disso, a gente meio que se lascou, assim, com o algoritmo das plataformas aí, porque o algoritmo não entendia, a gente ainda tem esse problema, ele ainda não entende pra quem entregar a nossa música. Então teve um tempo que a gente viu que a nossa música tava sendo entregue pra galera que escuta Pagode. E assim, claro que a gente tem uma música que chega parecida de um samba ali e tal, mas não é o nosso nicho, né, musical. E aí a gente tentou modificar isso lá e tal, mas aí a gente descobriu que é isso. O algoritmo não entende ainda o que a gente faz porque é muita... é uma mistura. A gente decidiu, assim, tipo assim, ó, Babi, a gente pega o afro e coloca como nossa base e o que a gente quiser fazer, a gente pode fazer em cima, tipo, é um reggaeton, mas tem aquela pegada afro, é um trap, mas tem aquela pegada afro, é um samba rock, mas tem aquela pegada afro. Eu acho que o afro se destaca totalmente dentro da nossa linguagem, assim. E o que dá vontade a gente faz, velho, porque música é isso mesmo, tipo, você vai sentindo, tipo, eu acho que a nossa... Antes a gente ficava mais preso, tipo, nos... Se enquadrar, se enquadrar. A gente tem que escrever uma música assim, a gente tem que fazer uma música nesse... Hoje a gente tá mais relaxado em relação a isso, a gente tá mais de boa, assim, porque a nossa... a nossa potência, a nossa arte, ela não se limita a um gênero só. A gente tá aqui pra fazer música e música independente do gênero. Mas é legal vocês falarem isso, porque, assim, a gente ouvindo o som de vocês, o primeiro EP e com os singles que vocês lançaram mais recentemente, a gente já nota essa mudança no som. Eu também até vou vendo algumas travações ao vivo de vocês, mesmo isso que vocês gravaram em 2021. Parece que hoje vocês apresentam elas com mais sonoridades envolvidas, né? As músicas, enfim. A arte também é assim, você concebe uma coisa, você vai mostrando aquilo e você vai entendendo que aquilo pode ser lapidado, aprimorado, ganhar novos retoques e também é bom se permitir isso, né? Por isso até que eu falei, né? Como vocês são fruto da dança e do teatro e parece que isso tá unificado, porque eu particularmente quando me chamo pra ver estresse de pés de teatro, eu dou um perdido pra eu gosto de ver na segunda semana, terceira semana, que eu acho que a coisa vai... E a dança é isso, a dança também, você tem uma coisa que você costuma fazer um movimento, você percebe que uma pequena sutileza naquele movimento pode te levar pro outro caminho da dança. Então, vocês pensando a música também, tendo essa disponibilidade de pensar a música e falar assim, não, eu fiz isso, mas isso eu que fiz e eu também posso pegar isso e mudar, ver, cair por outros caminhos, né? E até essa coisa de algoritmo é engraçado, porque vocês já são uma geração meio que foram passando a sua, de repente, não sei, final de infância, adolescência, já vendo o algoritmo, vendo ele agir e tendo que se enquadrar. A gente que é de uma geração anterior, a gente também, de certa forma, questiona essa submissão ao algoritmo, sabe? Ah, todo disco tem que sair na sexta, por quê? Todo clipe tem que sair da hora, por quê? Por que as coisas não podem ser mais... Por que as pessoas... Parece que as pessoas têm que meio que submeter a sua carreira. Ah, não vou lançar mais álbum porque a pessoa só quer ouvir single. E aí, sei lá, me dá uma certa tristeza, porque eu acho que a arte tem que ser pensada por quem faz a arte. Aquilo é uma ferramenta pra gente fundir a arte, mas essa ferramenta não deve moldar a nossa forma de fazer a arte. Se a gente começa a cair nessa, eu acho que a gente tá... Como a gente vê, infelizmente, algumas pessoas caindo, a gente tá bastante lascado, sabe? Pensar em fazer música é pensar em mostrar a sua arte, não pensar em fazer o trend da semana. Eu não sei que o trend da semana dialoga diretamente com a sua arte de alguma forma. Fala, cara, quero fazer isso que a nossa arte junto com essa trend vai ser legal, mas se você começa só a se impor a obedecer aquele algoritmo ali e não a olhar pra dentro do que vocês estão fazendo, né? Digo, quando eu falo, não tô falando com eles aqui, mas tô falando pra todos e todas que fazem arte por aí. A gente tem muita gente nova, muita gente banda nova que ouve aqui o programa, muitos DJs, de produtores, produtoras. Então esse pensamento é importante ter. Legal, que eu tô vendo que vocês estão tendo esse pensamento. Eu queria, você falou da influência do MHD, né? Será que seria MHD em francês? É MHD? É MHD? Não sei. Mas aproveito de vocês falarem de influência, que outras influências vocês conseguem ver no som do Barbarize? Nominalmente, falando assim, falando de artistas mesmo, assim, bandas. A gente consegue muitas, tipo, eu tava trocando uma ideia com o Barbie recente, que antes de fazer música, quando fazia dança, né? Tipo, quando fazia, não faço ainda, mas tipo, fazia break. Passei dez anos da minha vida fazendo break dance, tipo, e a gente consome muito pela prática, né? Tipo, break beat, ali, Pet Label, Run MC, tipo, uma galera massa, sabe? Tipo, que, de fora, né? Tipo, de referência de fora. E regionais, aí, Recife é um berço de tudo, né? É o corpo de roda, é o cavalo marinho, é o frevo, é o, né? É, a gente tem muita referência do carnaval, das musicalidades do carnaval. Da nossa cidade, né? Demais. Isso aí, não tem como fugir. E aí, dentro desse carnaval, a gente inclui tudo o que tem no carnaval. O que é o carnaval de Pernambuco? Tudo. É, é aquela mistura. É maracatu, é caboclinho, é coco, é coco de roda, é coco de ubigada, é nação zumbi, é rock, é punk rock, é tudo misturado. Eu acho que, é, a gente tem um pouco disso também, mas falando de artistas, tirando, obviamente, nação zumbi, Chico Sais, é, Devotos, eu acho que artistas brasileiros, a gente tem como referência muito Rincon Sapienza. Legal. Porque é um cara que fazia, tem esse lance do rap misturado com uma sonoridade mais afro. Aham, é, certamente. E aí, a gente escutou muito ele, assim, tipo, nos primeiros meses. É, tem um cantor, ah, tem um cantor belga que chama Stromay. Sim. Que também, nossa, a gente escuta muito ele, ele é referência visual pra gente também, de muita coisa. Eu sou muito apaixonada por ele, acho que ele é pi. Genial. E aí, é, acho que brasileiros, assim, fora, obviamente, irracionais, que tá dentro da nossa bagagem. Gente, tipo, é, 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 não tem como não falar da galera clássica do, do rap nacional, que também tá dentro do que a gente imagina como, como referência, que a gente almeja como, pra conquistar também. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui, claro, gente, vamos ser sinceros, tá? É, pode, ele pode não ser uma influência direta, o som de vocês, mas o FBC que vocês vão dividir a noite e manhã, é um cara que vocês já conheciam, ouviam, curte? FBC demais, demais. A gente curte demais, a gente escuta pra caramba. A primeira vez que a gente conheceu ele foi no Guayamum Treloso, rural. Que é um festival que rola lá em Recife. É, a gente conheceu, né? A galera que cuida da gente, do Estelita, também, é, organiza esse festival. Inclusive vai rolar agora esse ano, final do ano. E aí, é, a gente conheceu ele, foi, acho que foi, tipo assim, um dos nossos primeiros shows grandes, né? Foi o nosso primeiro show grande, com balézão, assim, tipo, da gente se mostrar lá na nossa cidade mesmo. Foi onde a gente conheceu, né? E aí a gente conheceu ele. Padrinho, muito brabo. Ele foi bem solícito, bem massa com a gente. A gente trocou uma ideia bem rápida. A gente chamou ele pra tomar uma, uma praia, pra gente tomar um banho de praia, tomar um sol lá no, no Pina, mas a gente termina que ele não, não podia, tava em turnê. E, é, foi muito massa. Eu acho que, tipo assim, é, essa geração nova, a gente se relaciona, é, a gente se relaciona muito também, mas é como se a gente se identificasse mais, como se a gente estivesse numa, na mesma pista de corrida, sabe? Sim. Tipo, na mesma, a gente se coloca no mesmo lugar, assim, apesar de que, obviamente, o tamanho de FBC é muito maior, né? É, sim, nossa, é. Ele, é, ele já é consagrado no país, mas a, a, a gente se coloca, a gente tende a se colocar nesse mesmo lugar, se a gente não se enxerga grande também. E eu não diria nenhuma pista de corrida, eu diria uma caravana da coragem, que é coragem de botar sorte em companhia, coragem de botar na rua em companhia de pessoas tão interessantes que é isso. É, a gente falou no outro programa, na semana passada do Magbit, na semana retrasada, eu fiz um programa aqui sobre bandas alternativas do final dos 80 e 90, que acabaram influenciando grandes bandas como o Planet Ramp, o Rapa e, é, o Skank, mas que elas acabaram ficando, porque é isso, a, 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 quando a gente menos entende isso com a competição e mais uma irmandade de pessoas que fazem o seu trabalho, eu acho que isso acaba sendo mais interessante porque a gente não deixa ninguém pra trás, porque corrida a gente vai deixar alguém pra trás, mas se a gente vai caminhar numa irmandade, a gente minimamente não deixa ninguém, hoje, hoje quem tá abrindo, amanhã pode ser quem tá fechando e as coisas são um pouco, na minha visão é um pouco por aí, tá bom? Bom, tamo falando pra Dedéu aqui, o pessoal vai ouvir o programa, não vai ouvir a música do, tudo bem, pode acabar o programa, vai na sua plataforma preferida, digita aí Barbarize com Z, tá bom Barbarize com Z, que vai ter lá, eles são bons de clipe também, então os clipe, pô, enfim, a turma é da pesada, mas vamos aproveitar e vamos ouvir, eles estão chegando aqui, ó, já fisgando geral, porque a música que eu vou ouvir agora se chama Cobra. Alô Brasil, alô mundo, 2h46 da tarde, dessa sexta-feira de 16 de agosto, tô aqui com Babi e Yuri, Dudu, Barbarize, que a gente acabou de ouvir a música Cobra, queria mandar um abraço pro meu amigo Marcelo Ceará, o Cici Jukebox, que tá ouvindo a gente, aproveitar e vou deixar um convite, ele é residente lá do armazém do Cardozão, lá na, em Laranjeiras, lá na, perto da praça do Cardozão ali, o pessoal de Laranjeiras conhece, toda sexta-feira ele tá lá no armazém do Cardozão, fazendo seu show Voz e Violão, que é uma das atrações mais concorridas da cidade, o pessoal vai lá se deleita, começa umas sete e meia da noite, vai até as dez e meia, a apresentação dele em dois sete. Ele também se apresenta nesse domingo, no Parque Glória Maria, né, o antigo Parque das Ruínas, foi nomeado Parque Glória Maria, ali em Santa Tereza, e ele vai fazer a apresentação às quatro da tarde. Essa apresentação aconteceu semana passada, mas acabou sendo adiada pra esse domingo agora, a entrada é franca, então vamos conferir esse músico muito querido na nossa cidade. Um abraço, Cici, que bom ter você na nossa audiência. Bom, tô aqui com Yuri e Babi, Barbarize, que como eu já falei em outros blocos, vão tá abrindo amanhã o show do FBC no Circo Voador, então a gente tá muito feliz, tô muito feliz que eles estão aqui também, que a gente tem a oportunidade de ter artistas de fora da nossa cidade aqui na rádio, então, poxa, obrigado por terem aceitado o convite, desculpa até vocês pegarem muito trânsito hoje, tá? E aí, assim, a gente já sabe que vocês estão pra lançar um álbum, né? Não sei o quão breve é pra sair, mas queria que vocês falassem um pouco. Aqui em Office, vocês falaram que foi há um tempo, até em São Paulo, esse tempo foi pra produzir o álbum, como é? Conta um pouco aí, como é que tá essa produção e quando a gente vai ver esse bebê no mundo? Ai, gente, a gente tá passando por várias mudanças agora no nosso, é, nas nossas programações, a gente tem a pretensão de lançar o álbum esse ano, mas acredito que não vai rolar de lançar esse ano, mas esse ano tem single ainda pra ver, tem single do álbum. Tem vídeo que eles vão fazer no Circo Voador amanhã e vai lançar, não sei se vão fazer não, mas já tô batendo pilha. Tem, tem, mas tem sim. Vai rolar várias coisas. E, é, a gente lança também esse ano o DVD, então a gente teve que segurar um pouquinho a onda do álbum pra as coisas não se atropelarem mesmo. Sim, sim. E aí a gente vai lançar um DVD que chama Becos da Realeza, a gente tá pra lançar ele, ele tá terminando de sair do forninho, é, e o álbum que é o Manifesta, é o nosso próximo álbum. Manifesta. A gente já vem fazendo algumas músicas desse álbum no nosso show. Então, amanhã lá no Circo Voador vai ter música nova, vai ter feat novo, que a gente vai lançar também amanhã. É, e, é, calma, agora eu me perdi. É isso, é isso aí. O nome do álbum é Manifesta, né, justamente por conta dessa ideia, dessa mistura de artes que é, que é o grupo, né, que é o teatro, que é a dança, que é o audiovisual, né, tipo, é o Manifesta, né, Babi, cheio de participações massa, tipo, posso até dar um spoiler. E aí a gente foi, a gente foi pra São Paulo, pra produzir esse álbum lá com o Tiago Barromeu, que é um produtor de lá. É, a gente conheceu ele, foi pra casa dele, passou primeiro dez dias lá, escrevemos nove músicas em dez dias, voltamos pra Recife, aí foi produzindo essas músicas, depois a gente foi, se morou pra lá de novo, e aí finalizou o álbum, conseguimos terminar. Peraí, 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 dez músicas, nove músicas em dez dias. Em dez dias, foi. Se ficasse, então, trinta dias, era um álbum triplo. Era, era. Deixa fluir, deixa fluir, que tá... E aí, esse álbum é um álbum que a gente tá trazendo um montão de coisa nova também, de referência, tem muita referência do Mangue Beat também, tem muita referência de outros artistas que a gente admira, tem muita coisa legal. A gente tá super ansioso pra lançar, é fogo assim, você como artista também, ficar nessa ansiedade, né, de botar pra fora, de mostrar logo, mas é isso, às vezes tem que ter paciência e deixar o tempo das coisas acontecerem. Pouco a pouco eles vão se manifestar sobre manifesta. Exatamente. Aguarde, aguarde. Exatamente. Eu tenho certeza que quem tá ouvindo já vai sair daqui seguindo vocês, aliás, qual o Instagram de vocês pede falar aqui? Segue a gente lá no Instagram, arroba barbarize já. Bora barbarizar com a gente, acompanha nosso trabalho, tem muita coisa massa vindo aí, a gente faz com muito carinho e com muito sangue no olho, porque... Primeira vez em RJ. Isso, primeira vez em Rio de Janeiro. Energia sensacional, energia sensacional, esse show vai ser histórico pra gente aí. Tenho certeza, tenho certeza que apenas é a primeira vez de muitos no Circo Voador. E pra você que folgiu aula de português, barbarize com Z, tá, pessoal? Pra poder achar legal, barbarize já no Instagram e também, claro, barbarize em todas as plataformas pra vocês ouvirem o EP e os singles que eles têm lançado. Bom, tá massa demais esse papo, então vamos de música, vamos de tamassa, música agora do Barbarize. Solta aí, tudo fica massa, Guilherme. Estamos de volta aqui, Alô Brasil, Alô Mundo, duas e cinquenta e quatro da tarde, a gente quer fazer uma hora de papo, mas passa voando esse papo. Pô, se o Tronso não também passasse voando, o mundo seria melhor que a gente teria um pouquinho mais de papo aqui pra ter. Mas eu já fico na expectativa que eles vão voltar ao Rio de Janeiro muitas vezes e que vão poder estar aqui com a gente. Essa música que a gente ouviu agora, o Tamassa, tem uma participação, é isso? Isso, de Adelaide, que é de lá do Alto Zé do Pinho também. Um cheiro adecral, de brabíssima demais. Admiração total, né, ela? Bom, pessoal, pedi licença aqui pra vocês só pra dar a agenda do Circo Vador. É o seguinte, hoje tem Nação Zumbi com trinta anos, Delama ao Caos. Abertura com Devotos, Dj Elencim, botando som antes e depois do show. Os endereços estão lotados. Amanhã de dezessete tem o FBC, querido FBC, tá de volta ao Circo Vador. Abertura com meus convidados aqui do Barbarize, na casa também. Endereços esgotados, tá todo mundo ouvindo o Circo Vador. Sexta-feira que vem, dia vinte e três, os endereços estão esgotados. Também vai ser amanhã, na canta JG. Não é o guardado show no circo. JG, é de João Gilberto e João Gomes. Ela canta os dois artistas nesse show. Abertura com a nossa querida Maíra Freitas, discotecagem com Juntos, com certeza. Sábado, vinte e quatro, a gente tem mais celebração dos trinta anos do Mangue Beach. A gente vai ter o Mundo Livre S.A. celebrando trinta anos do álbum Samba Esquema Noize. O Pedrosa DJ também de Recife, tá lá botando som, tá lançando inclusive o Vinil A Recife. Uma coletânea de artistas de Recife com as remixagens dele. Abertura com uma banda bem jovem aqui do Rio de Janeiro, chamada Loquete. No dia trinta e trinta e um, vocês estão indo ao Circo mesmo, os endereços também estão esgotados. A gente vai ter o Mr. Niterói, Gustavo Black Ele, em sexta e sábado trinta e trinta e um. Abertura do DJ Tami P, esse é brabo também, só pedrada musical. E aí ó, dia seis tem Iago Prop lançando o álbum, dia sete tem Lucas Carlos, sempre com aquele showzaço. E pra terminar os informes, ó, dia treze de setembro, tem o forrozinho, tá com salário de forró, tava falando festa Julina, Julina tá com salário de forró. A gente tem os Conterrâneos comemorando dez anos de banda, abertura com o Bloco Caramuela, encerramento com o Trio Nordestino, clássico aí do pessoal de bater coxa, DJs Chusselecta e DJs Cheleleco, que também já esteve aqui no programa. E no dia quatorze, olha que loucura, quatorze de setembro, tem Rogério Skylab no Circo Voador, com seu show muito, lançando a trilogia do Fim, que é um álbum triplo, e vai ter também a abertura da banda de metal, Lionheart, no Circo Voador. Isso e muito mais, você fica sabendo no circovoador.com.br e nas nossas redes sociais. Pessoal, geralmente nessa hora, a Cláudia Baciaro já tá aqui por toda a tarde, ela sabe o que eu pergunto, quais são as suas memórias afetivas com o Circo Voador. Essas memórias vocês vão criar ainda, porque vocês vão estar indo amanhã lá pela primeira vez. Tomara que na próxima eu faça essa pergunta, e vocês já tenham muitas memórias, não só de amanhã, mas muitas memórias com o Circo Voador. Então eu vou aproveitar pra fazer aqui um guia, um guia quatro rodas, pra gente encerrar esse programa. Eu pego o avião, eu pego o ônibus, chego lá em Recife hoje. Que locais vocês recomendam pra eu dar uma volta? Pra onde tocam sons como de vocês, ou de pessoas também da geração de vocês? Onde eu posso dar uma... Quais lugares que vocês recomendam pra eu visitar em Recife e ouvir um bom som alternativo? A Jéssica, coitada, tá hospedada na Estrada do Bolhuna, veio de moto, quase caiu, mas chegou aqui. Se quiser também a Jéssica falar, pode falar. Produtora da banda, aliás, boa tarde, Jéssica. Minha gente, o pior é que no Recife tem muita coisa boa pra fazer dia de hoje, viu? Só que assim, o nervosismo da entrevista parece que você se esquece de tudo. Olha, eu sei que tem em Olinda, Tropicana, a brinqueirinha, que a gente gravou inclusive o clipe de Diladim lá. Cola no banho de lua. Cola lá no Tropicana, que tem drinks excelentes, música boa também. No banho de lua, que a gente fala nas nossas músicas. Na Praia do Pina. A gente fala que é lá na Praia do Pina, lá na terrinha da gente. É isso aí. Então, cola lá no banho de lua, com o Austin. É só dizer que é de Barbarize, que ganha desconto, viu? Olha, aí o pessoal da rádio vai tirar férias, vai pra Recife. Já vai pra Recife, lá no banho de lua, todo mundo convidado. É isso aí. Acho que tem o Bacurau também, né? Que é uma casa de show que tá fazendo bem sucesso lá no Recife. É bem massa. O Estelita também. O Estelita, que é uma casa de show que é da galera que cuida da gente também. Incrível. Acho que é isso, acho que... É, não, já temos boas... Já dei uma mapeada legal aí. Já dá pra se organizar. Bom, quero mandar um abraço pro amigo Marcelo Vieira, que tá lá no Canadá ouvindo a gente, ó. Boa. Boa, tomara que esteja muito frio, né? Não, acho que no Canadá você pode não estar mais quentinho, né? Beleza. Um abraço aí pro Marcelo e, gente, vamos lá. Yuri, Bárbara, muito obrigado. Muito obrigado, Jéssica, por esse esforço, por vocês estarem aqui. Eles vão sair direto pro ensaio, pessoal. Isso aí é curtinho, vai até duas da manhã só, tá? Então, fica tranquilo, querido. Eles vão estar super bem dispostos amanhã pra ter esse encontro. Então, que a gente possa ouvir cada vez mais o Barbarize no palco, nas paradas, nos extremos da vida e na vida real. Porque a vida real também é muito mais importante do que esse monte de extremos. Considerações final, pessoal. Vamos dar uma boa tarde. E a gente que agradece demais a todo mundo daqui. Valeu. Esperamos voltar. Segue a gente no Instagram, não esquece, arroba Barbarize já. E vai ser massa demais. Vamos embora todo mundo amanhã, barbarizar com a gente. E botar todo mundo pra cima, pra dançar, que vai ser alto astral. É isso, pessoal. E eu tenho certeza que essa galera vai marcar essa geração que tá vindo junto com eles. É uma nova geração. A gente fica muito feliz que a gente abraçou a geração de Recife. Primeiro, os mais antigos, né? Alceu, Lenine, abraçados pelo Circo Voador. Depois a geração Manguit. Depois aquela geração pós-Manguit de Mombojó. De Cordeiro do Fogo Encantado. E agora a novíssima geração de Pernambuco, de Recife, chegando no nosso circo. Pra voar junto com a gente. E que sejam muitos bons que essa geração dê. Vamos encerrar aqui, inclusive, ouvindo a música Geração de Barbarize. Esse foi a nave. Obrigado por decolar com a gente. Sexta-feira que vem a gente tá de volta. Beijo. Fui. Fui.